Os vereadores aprovaram o projeto da Prefeitura por unanimidade. O município vai conceder um subsídio no valor de quase 1 milhão e 50 mil reais para a empresa prestadora do serviço de transporte coletivo em Formiga. Com isso, as passagens de ônibus vão ficar mais baratas. Esse subsídio é dado através da Emenda Constitucional 123 do Governo Federal. Ele foi calculado em função do número de idosos, na verdade, de cada estado, de cada município. Então, mediante o cálculo que nós fizemos, que o próprio Governo Federal fez, vão ser repassados para Formiga 1 milhão e 47 mil reais aproximadamente. A partir desse repasse, nós entendemos, fizemos o cálculo tarifário e esse cálculo vai ser, essa redução vai ser oferecida para o usuário que utiliza o transporte público. O subsídio vai garantir que a tarifa do transporte público tenha redução de 1 real e 10 centavos. A gratuidade do idoso, ela é subsidiada pelo próprio usuário. Ou seja, o usuário que faz o uso do transporte público, hoje paga a tarifa cheia, ele subsidia o idoso, a gratuidade do idoso. Então, nada mais justo do que, ao receber esse repasse do Governo Federal, isso também seja repassado ao usuário, lá no final da ponta do transporte público. Então, a gente vai conseguir fazer uma redução hoje dos atuais 5 reais, que é o preço da passagem, para 3,90. Os usuários do transporte coletivo ficaram satisfeitos com a notícia. Maravilhoso, hein? É uma coisa que vai caber no bolso de todo mundo. Vai ser ótimo para todo mundo, né? Porque se a gente anda muito pouco, pelo tanto que a gente paga, né? Falta só o decreto do prefeito. A gente acredita que no mais tardar, na próxima semana, isso já seja oferecido à população de formiga.